Para fortalecer o sistema de radiodifusão no Brasil, o Ministério das Comunicações anunciou um pacote de medidas. Dentre elas está a migração de rádios de ondas curtas e ondas tropicais para o sistema FM. Isso mesmo, Carol. Uma outra iniciativa anunciada pelo ministro Juscelino Filho é a elaboração do marco legal do sistema de radiodifusão. De acordo com o ministro, o governo pretende enviar a proposta até o final do ano para o Congresso Nacional. A legislação brasileira que regulamenta o sistema de telecomunicações e radiodifusão no país é da década de 1960. Daí o interesse de gestores públicos e privados em modernizar o setor. O Ministério das Comunicações vem trabalhando para criar um ambiente em sintonia com o atual cenário, onde os modelos tradicionais disputam espaço com as transmissões via internet. No começo do ano, já foram licenciadas mais de 2.500 estações de TV digital e mais 7.000 devem ser regularizadas até 31 de dezembro. Dentro do contexto de construção de políticas públicas, é primordial que continuemos avançando com as medidas de desenvolvimento e fortalecimento do serviço de radiodifusão, além da desburocratização e simplificação regulatória do setor. O mercado de telecomunicações exige um ambiente regulatório mais justo, em que diferentes tecnologias sigam a mesma lei. E o governo federal está finalizando a proposta de criação do novo marco legal para o sistema de radiodifusão. Precisamos e devemos avançar na busca de um ambiente mais simétrico de comunicação do nosso país. Então, acho que essa tem que ser a luta diária de todos nós. E o Congresso Nacional tem um papel sine qua non nisso. Não faz sentido você ter dois agentes disputando o mesmo mercado, mas com regras completamente diferentes. Isso não é justo do ponto de vista concorrencial. Não faz sentido você ter dois agentes disputando o mesmo mercado.